Tá ligado né? PH da Serra Vambora, vinti PH é quem? PH é a nós Maladeza, maladeza LG do MDB Minha camisa acusou um volume na minha cintura Que cospe 30 com mais uma na agulha Proton no Serrão, segura Proton no Serrão, segura Faz a rodinha igual que dá papi Meus amigos de grog com pete de treta Tira do coach e levanta a mão Galoça, baloça, bloc Faz a rodinha igual que dá papi Vem na dancinha da Glock Faz a rodinha igual que dá papi Vem de ladinho, de ladinho com meiota Diferente de tudo que já viveram Por isso que a Lai se ilude logo Vendo a roletando com vários carros Vendo a na pilota de várias motos É o bonde da meia-meia Das glota e cromada As fofota que rola Que é a cintura quadrada E ela joga na cara Joga na cara E ela joga na cara Campo tá minado, terror dos fardados Birita na mão Tô contra o estado Victim revoltado Com a Glock no bolso Fazendo uma ronda no aglomerado É só rajada Os PM que tenta botar a cara É só rajada Os PM que atravessa a barricada É só rajada Os PM que tenta botar a cara É só rajada Os PM que atravessa a barricada Tipo cartel de Medellin De plantão na minha quebrada Pesadão de blocada Se tombar toma rajada A tropa do PC Sempre tá preparada De colete, de fuzil De bloco e de granada Vai taco, vai taco, vai taco Vai taco, vai taco, tacar rajada Vai taco, vai taco, vai taco, tacar rajada Com pente de 30 na cinta não brinca Eu tô pronto pra dar rajada Não tenho dó de alemão E muito menos de fato Toma que toma, que toma, toma Que toma, que toma bala Toma que toma, que toma, toma Que toma, que toma bala O LV de parafal PH de furelato O LV de parafal PH de furelato Bronteiro de F800 Os cordão brilhando firme Esquina, sobrancelha de eles E blusas de time Glock tá no cold No pescoço gold O Zingue, Sabaca Hoje tá na contenção O clima tá gostosinho De colete o pai tá on Puro ódio de cantim Pique a Feganistão Só Glockada camuflado Mais de 30 no pentão A bala voa na cara dos alemão Vai A bala voa na cara dos alemão Vai A bala voa na cara dos alemão Se fica puta é pior, hein? Tá ligado, né? O cara vai lançando Cê vai copiando Tô te vendo, hein? Tchau